Olá pessoal, hoje vamos mostrar aqui neste vídeo o que está por trás de todo o simbolismo que a gente conhece aqui no ocidente, crucifixo dos cristãos, a estrela de seis pontas dos judeus, papai noel, coelhinho da páscoa, e aí você vai entender porque certas coisas são ocultas, certas coisas ficam escondidas por uma tal elite, você já ouviu falar de elite, e aí a gente começa pelo nome El, El que significa poderoso, El é um título dado, essas deidades caídas, as deidades pagãs que desejam ser adoradas, mas se elas se revelarem o que elas são, óbvio, elas não serão adoradas por ninguém, essas deidades, então o que que eles mostram? Eles mostram através de símbolos e colocam para as pessoas serem doutrinadas através das religiões, tá? Então se você está na religião, é o momento certo aqui para você ver aqui algumas coisas do simbolismo, principalmente dos cristãos. Tanto o crucifixo quanto a estrela dos judeus, a estrela de seis pontas, ela representa a deidade pagã, saturno, saturno, ele copia, por exemplo, o shabat do criador, né, em inglês você percebe que como é que significa o sábado em inglês, saturday, não é? Saturn day, então tudo é copiado, só que não é declarado a você, para quê? Para que você continue com vendas nos olhos, para que você não enxergue a verdade. O crucifixo, ele simboliza a morte, é o símbolo da morte, e você tem que saber que o Messias e a Ruxa Hamashia, o nosso Redentor e Salvador, ele foi pregado numa estaca, num madeiro e não numa cruz. Então os enganos começam por aí, a religião empurrou para você a tradição helenística grega, romana, empurrou para o ocidente adorar essas deidades. Então essas coisas, elas não vêm de hoje, ela vem de muito tempo, desde do Egito Antigo, passou pela Babilônia, pelos outros impérios, persa, chegando no grego e agora no romano. Então Roma está no comando de tudo hoje, você vê o Vaticano, o papado, ele comanda praticamente a grande maioria das pessoas no mundo. E esses pagãos, o que eles cultuam? Cultuam o sol como deidade, e não é simplesmente o sol que a gente enxerga aqui e que clareia o dia, é o sol negro, é o sol que é a energia que fica debaixo da terra, que emana toda a energia eletromagnética do nosso mundo. O nosso mundo, ele é fechado, é um mundo imóvel, onde você está protegido por uma cúpula, e que até chegar no último dos céus, os céus do poderosíssimo, altíssimo, criador, Yahua Tsevaot, antes disso, tem as outras camadas de umas dimensões abaixo, onde você tem, por exemplo, divulgado no livro Os Segredos de Enoque, você tem lá, aproximadamente ali no capítulo 30 até o 32, você tem informação onde ele revela as camadas de dimensões onde estão presos esses caídos, então você tem lá, fala onde estão presos os eus, Afrodite, e outras outras informações, e curiosamente, numa dessas passagens ele pula da terceira dimensão para a quinta, e a quarta dimensão já foi revelada ali, pelo menos de uma forma que a gente conhece ali através dos cientistas, de que a quarta dimensão representa ali onde está preso o Saturno, essa deidade que foi muito divulgada na Bíblia, na Bíblia do antigo pacto, onde você tinha as deidades ali, Baal, Moloque, Renfã, então tudo isso aí é representação hoje que a gente consegue enxergar que é Saturno, Saturno, os anéis de Saturno, o Senhor dos Anéis, que eles mostram em filmes e ninguém entende o que é, é exatamente isso, significa exatamente isso, e todas essas simbologias, elas remetem às deuses antigos, então não existe nada novo, nada moderno, são sempre os mesmos elementos de antes, e fica fácil compreender, por exemplo, por que que alguns livros foram retirados pelos religiosos cristãos, pelos papas, padres, sacerdotes, sei lá o que, muitos livros ficaram de fora, por exemplo, primeiro e segundo Esdras, o livro segundo Macabeus, Segundo Macabeus, mostra exatamente o poder grego dominando e destruindo todo o povo do Criador, obrigando, mudando seus costumes, obrigando a abandonar, por exemplo, a guarda do Shabat, obrigando a comerem carne de porco, carnes impuras, por que? Porque tudo isso é tradição da cultura grega, que depois foi absolvida pela cultura romana, e hoje o poder romano está aí até hoje, pelo menos há dois mil anos, ele opera de forma silenciosa, de forma velada, você vê as nações se unindo para formar a grande ordem, que já está em andamento, já está gatinhando, você vê as nações como Estados Unidos, junto com o Estado de Israel ali, que foi fundado ali pela ONU em 1948, então o simbolismo remete a tudo isso, você vê a cruz, o crucifixo, que é o cubo, que também já falei, da estrela de seis pontas, e aí você vê a cultura que a gente herdou, que é a chamada de helenismo, começou lá com a conquista de Alexandre o Grande, o poder, a expansão do Império Grego, depois veio os romanos e dominaram, e nós absorvemos tudo isso, na cultura ocidental a gente tem tudo isso, você tem festas aí que a gente comemora, Natal, dia 25 de dezembro, que são datas em celebração a essas deidades, são datas que remetem a tudo isso, não tem nada a ver com o nascimento do Messias, o Mashiach, sabe? Primeiro que na Bíblia nem consta essa informação, não se celebra a data de aniversário, não tem nada dessas informações, então se você é um tenente ao Criador, você precisa começar a tirar as escamas dos olhos e a se desapegar desses dogmas, porque a religião, qualquer outra coisa, ela te prende, ela te escraviza, e você fica preso a isso, você fica preso a estar fazendo um louvor, um culto, está por umas deidades dessas, você não está, quando você não pronuncia o nome correto do Criador, o nome correto do Mashiach, os nomes corretos que devem ser ditos, então você está se desviando, você está sem querer, você está sendo manipulado, então precisamos todos nós despertarmos de uma forma completa, rejeitar todas essas festas pagãs, essas celebrações, Natal, Ano Novo, Coelhinho da Páscoa, e tudo mais que aparece aí, a gente precisa tirar fora, a gente precisa parar de fazer isso, parar de entender o real significado das coisas, das palavras, entendeu meus amigos? para que a gente não caia no erro, que os nossos antepassados erraram, e a gente vê o impacto disso até hoje, o mundo está debaixo dessa maldição, dessa cegueira, porque está tudo corrompido, está tudo contaminado, precisamos nos limpar disso, seja Kadosh, seja o Natizarim, era esse o recado que eu queria dar, muito obrigado.